Me bota bem gostoso, mas me bota devagar Vou de quarto rebolando, vou de quarto rebolando Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota Vou de quarto rebolando, vou de quarto rebolando Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota É na voltada diferente que ela pede pra eu botar Fica de quarto e pina pra mim que eu vou de maltratar É na voltada diferente que eu vou de penetrar Fica de quarto e olha pra mim que eu vou de penetrar Bota, 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 bota E eu vou de maltratar Bota, 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 bota DJ Freitas, que magrinho, gostosinho MC CLE, escuta e não esquece MC Bright da voz, anima bebê Me bota bem gostoso, mas me bota devagar Me bota bem gostoso, mas me bota devagar Vou de quarto rebolando, vou de quarto rebolando Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota Vou de quarto rebolando, vou de quarto rebolando Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota É na vontade diferente que ela pede pra eu botar Fica de quarto e pina pra mim que eu vou te maltratar É na vontade diferente que eu vou te penetrar Fica de quarto e olha pra mim que eu vou te penetrar Bota, 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 bota E eu vou de mal tratada Bota, 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 bota DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Contra independência da uma botaria, até 2030 Vai ter que aturar, a sua nasão tá liberada